A homenageada do prêmio Suzy Capó desse ano, que é ninguém mais, ninguém menos do que a nossa querida top model internacional e estilista. É isso mesmo? Era uma novidade pra mim que eu tinha que acompanhar. É isso aí, né? Linda! Então tá, a gente chama aqui Léa T. A mulher, a máquina, o micro. E a gente tem dois convidados incríveis, que certamente vão fazer a diferença aqui.